Música Faça por ali, para o coração da Esquadrilha Fox, acompanhem comigo Música Para o coração, já! Este coração é dedicado a todos que amam a arte de voar e que apreciam o sabor do puro malte da cerveja Império Música E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores aqui do canal Gol Pesca Romeu A Infraceia, nosso parceiro Gold E também aí, a Fox Engenharia Show de bola, hein? Brigadão aí aos nossos parceiros aí O Jameiro Morado Para o coração com fumaça Iniciaram! Desenho para você com todo amor e carinho Esse coração com fumaça Para que você se lembre sempre Que a aviação é muito importante para todos nós E aí 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 E aí